Olá saborosos e saborosas, hoje eu vim com a receita top da galáxia, gente. A minha amiga me deu uma receita maravilhosa. Com ela eu vou fazer pastel de feira, vou fazer mentirinha seca, aquelas que vai com canela. Vou fazer ainda pastel, gente, que vocês podem colocar o recheio da sua preferência. Então vamos à receita top de hoje, vamos lá? Então vamos à nossa receita de hoje, que vai 2 kg de trigo, 3 ovos inteiros, 3 colheres de sopa de vinagre, 2 colheres de sopa de cachaça, 7 colheres de sopa de banha derretida, 4 copos de água, 150 ml cada, sal a gosto. Bom, meus amores, isso aqui não tem segredo, é só misturar aqui o sal, todo mundo junto aqui, os ovos. É, aí eu vou colocando os restantes todos aos poucos aqui, ó, aqui tá a banha. Obrigada, Neuza, pela receita, né, Cíntia? O vinagre, uma relíquia, a cachaça. E agora, gente, eu vou colocar o trigo aqui, de uma vez, e aqui eu tenho água morna, que eu vou colocando aos poucos também, ó. A água tem que ficar de um jeito que vocês colocaram o dedo, como uma madeira de bebê, tá? Não pode também estar fervendo, mas também não pode estar fria. Você enfia o dedinho, se você resistiu, é porque tá boa. Não pode ser também quente demais, minha gente. E aqui a gente vai colocando o trigo. E vamos colocando a nossa água. Essa massa, ela fica consistente. Já vou colocar aqui minha mão. Não é uma massa mole, né, Cíntia? Não. Ela é uma massa dura. Agora, pessoal, eu vou deixar aqui, ó, uns 15, 20 minutinhos, pra sair essa elasticidade da massa. E a gente vai fechar a massa. Pessoal, já ficou aqui, ó, a massa descansou. Aí eu vou cortar os pedaços pra gente esticar essa massa. Aqui eu vou colocando um pouquinho de trigo, ó. Pessoal, essa massa também pode muito bem ser feita com cilindro, ó. Com cilindro, com rolo. Tô mostrando pra vocês também que é possível fazer com rolo de macarrão. Aqui eu tô usando uma madeirinha redonda, como se fosse um cabo de vassoura. Também dá certo, ó. Vai demorar mais um tempo. Mas dá certo também, ó. Fica bem fininho, ó. Aí vocês podem cortar assim, pessoal, pra ficar mais fácil vocês trabalharem, né? Pra não ficar a massa muito grande. Ó. Pra vocês poderem manusear elas. Olha. Como vocês viram, eu espichei a massa na mão, ó. Agora eu vou cortar aqui, ó. Pra gente fazer o pastel. Esses pedacinhos eu posso deixar pra gente fritar eles, né? Pra fazer a tripinha, ó. Uma massa maravilhosa. Eu amei essa massa. Aqui, ó, vou fazer o pastel. Olha, gente. Aí eu vou colocar aqui, ó. Meu queijo. Esse queijo não vai derreter, porque ele não é queijo de derreter. Ele é um queijo pra fritar, né, Cíntia? É. Aqui, pessoal, ó. Eu passo esse... É um rolinho que eu tenho aqui, ó. Aquele selo pastel, né, mãe? É. Olha que legal. Aí, pessoal, se quiser fazer também nesse ladinho de cá, pra ficar bem bonitinho, também pode. Depende do tamanho que vocês querem fazer. Ó. Eu fiz bem recheado, né? Olha que legal. Aí vai ficar aqui, ó. Aí eu vou fazer mais um. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui o pastel. Vou colocar também o outro aqui, ó. Olha, gente, que legal que fica, ó. Olha. Sequinha. Muito boa. Hum, me resisti. Tô com vontade de comer, deixa eu comer queijo aí, gente, por assim. Só não derreter o queijo, que esse queijo não é de derreter, tá bom, gente? Hum, hum. Gente do céu. Muito bom. Pessoal, já tô fazendo agora as mentiras secas. É só espichar a massa, né, normal, ó. Um rolo. Espicha muito bem. E só cortar agora e fritar, né, gente? Gente. Facinho. Corta aqui, ó. Passa aqui dentro. Segredo dessa massa é vocês deixá-la descansar uns 20 minutos. Agora eu vou fritar, gente. Vou jogar um pedacinho aqui, ver se já tá no ponto. Já tá no ponto. Agora eu vou colocar aqui, ó. Pra mim, pessoal, essa massa foi um machado, tá? Porque eu sempre pegava algumas receitas, fazia. Já vendi muito dessa daqui. Eu já vendi pastel, já vendi essas mentirinhas secas e já vendi tripinha também. Mas, pra mim, essa massa foi a melhor. Gente, tô suando. Tá muito quente aqui. Vamos, pessoal, aí, ó. Agora eu passo aqui na canela, ó. Podem fazer salgado também, né? Nem precisa passar na canela. Pode fazer ela só fritar assim, sem passar na canela. Só que aí, no caso, isso daqui vai ficar doce. Em vez de ser de sal, ela vai ficar doce, né? Bom, pessoal, aqui eu espichei a massa. Agora eu já tô fazendo as tripinhas, ó. Que aí eu vou cortando aqui, ó. Espichei a massa. E agora, pessoal, eu tô cortando. Vocês podem cortar também no cortador de macarrão também. Eu fiz tudo na mão, tá, gente? Aí, pessoal, é só fazendo assim, ó. Que dá muito certo, ó. Aí eu vou fazer com todas e depois a gente vai fritar. Então, meus amores, acabamos de fazer a nossa tripinha, olha. O pastel, mentira salgada e mentira doce. Eu falei que era 3 em 1, né? Mas é 4 em 1, por quê? Dá pra fazer tripinha, pastel, mentira salgada, né? Que a gente não passa no açúcar e fica mentira salgada. E aqui, mentira doce. Que passa no açúcar, enfrado e canela. Viu, gente? Então, é isso que eu queria passar pra vocês. Pra vendas. Eu já vendi muito, gente. E a dica que eu dou é... Eu fazia muito em um dia, né? Fritava todinhas. Ia colocando em caixas. Ia colocando ou pano de prato ou papel, né? Ali, entrecalando as camadas. E deixava fechadinha e ia sacolar no outro dia. Que assim, o óleo que tivesse ia descer bem pro pano de prato. Ou então, pro papel. E ia ficar bem sequinha, tá, gente? É só colocar nesse saco, tá? Pode ser menor o saco, tá? Aí vocês fecham assim, ó. E... E vende, né, gente? E vende. Deixa eu colocar aqui. Algum vocês verem. Esse saco aqui tá muito grande. Ó. Então... Só pegando aqui e colocando. Bem bonitinha pra ficar uma embalagem bem apresentável. Ela é muito facinha de quebrar. Né, então... Vocês têm que ter muito cuidado, né? E... Com certeza vocês vão vender bastante. Aqui, pessoal, tem esses araminhos que a gente compra, ó. Já especialmente pra isso mesmo. Olha. Aí vocês fazem assim. E vende, pessoal. Nessa época, assim, as pessoas querem comer alguma coisinha em casa. Com certeza vai ser recorde de vendas. Pode ter certeza, ó. Eles vão comprar e vão amar. Ó. E aí, pessoal. Vocês gostaram dessa receita maravilhosa para vendas, gente? Que vocês vão ganhar muito dinheiro com essa receita. Para quem gostou, já vão dando aquele like. Se inscrevendo no canal. Quem não foi inscrito, não esqueça de ativar o sininho pra você receber todas as notificações. De tudo que a gente postar aqui nesse canal, vocês serem notificados aí na casa de vocês em primeira mão. E eu peço pra vocês compartilhar os nossos vídeos com seus amigos. Que só assim a família saborosa vai crescer. E eu vou terminando por aqui, como sempre. Mandando aquele beijo carinhoso, saboroso no coração de cada um de vocês. E vocês não se esqueçam, hein? Que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Beijo mais que saboroso. Rumo a 100 mil inscritos. Tchau.